Está vendo o cocheiro? Matilda conseguiu. Luterra me pertence. Tem certeza, Treva? Será que Luterra agora não pertence à Matilda? Mais alguns dias e meu triunfo será completo. Gente! Estão ouvindo? Alguém está cantando, não é? Alguém não. Ela. Ela quem? A Yara. E eles estão todos encantados. Inclusive o Chico. E agora? O que a gente vai fazer para salvar esse mundaréu de marmães? A Yara vai afogar todo mundo. É um bicho muito besta mesmo, hein? Cai na lada de qualquer uma. Emília, a Yara está longe de ser qualquer uma, né? Yara, por favor, eu sei que esses homens abusaram do seu rio. Faz pouco a vida deles. Mas você também, hein, Yara? Sabe por que é mágica? Fica fazendo isso. Que abusada. Melhor não deixar a Yara nervosa. Gente, nós temos aqui que bolar uma estratégia de defesa. São todos esses coitados, vão lá para o fundo do rio. Chico, Chico! Você não vai. Chico, por favor! Tome os ouvidos! Não vamos! Espera! Ai, como o manto real é macio. É bonito. É cheiroso. Eu sou uma princesa, eu sou uma princesa, eu sou uma princesa. Contenha-se, Mirtes. Demonstração de emoções são para os plebeus. A realeza é fria. Altiva. Superior. Meu cetro. Ah, é? Como é isso, assim, de ser superior, assim? Ah, é muito simples. Faz cara de nojo, como se alguém tivesse soltado um pão. Ah, tá. Assim. Sério. Mas dá para melhorar. Vai treinando a sua cara de superior, que eu tenho muito mais o que fazer. Eu preciso pensar em tantos impostos e novas guerras. Primeiro, Soberana de Lutera. Depois, Imperatriz do Mundo Encantado. E depois, Papisa Matilda XIII. É, chegada a hora da cerimônia de transferência da coroa. Os reis de Lutera aguardam no Salão Real. Chega, Mirtes. Faz cara de nojo? Mais? Mais? Assim, tá bom. Vamos rápido para o Salão. Eu tenho pressa em me tornar rainha. Vá, vá, vá. Se eu não fosse de pano, eu entrava e te dava um bel de um puxão de orelha. Quer levar um banho de crio boneca? E aí, meninos? Ai, eu acho melhor. Eu inicio, busco a minha canachinha. Lá dentro deve ter alguma coisa para segurar a Yara. Mas agora, Emília? É, agora. Ai, eu corre. Tá bom, tem. Vai logo, Emília. Ai, para. Ai, Narizinho, o que a gente vai fazer? Tô preocupado por demais com as coisas do Caperão, viu, Dona Bento? Tá tudo de ponta cabeça. Primeiro cortar as armas. Depois, devem te prender os bichos. E agora, para a morte e o pecado, para encontrar a tarde da medaia, tão acabando com o Rio. Infelizmente, a ideia da Emília acabou causando tanto mal quanto as crueldades do Val Ciclão. Mas nada é por acaso, minha Bento. Tá tudo ligado. Há gente que não vê. Mas tudo o que acontece tá ligado. A água e o fogo. Os viventes e os não viventes. A terra e o ar. Tá tudo ligado. Tudo enredado pra lá do além. Aonde a vista não chega. E a mente não alcança. Que conversa é essa de além, hein, Bernabé? É, conversa do meu amigo eremita, Anastácia. Ele é muito sabido. Ele diz que a gente tem que se proteger. Porque o mar não descansa. O mar não descansa. Jorge, proteja o valendo. Tio Bernabé, me diz uma coisa. Quem é esse seu amigo tão sábio, esse eremita? Esse cristal esconde. É um grande receptor de energia. Ele guarda uma mágica muito poderosa. Foi por isso que estourou o meu detecto encanto, então. Eu sou o guardião desse cristal. E a partir desse momento em que nós dividimos esse segredo, você também passa a ser o guardião. E eu? Mas ninguém pode saber da existência desse cristal, Visconde. Ninguém. Pelo menos até chegar a hora certa. Espera aqui, Narizinha. Chico, presta atenção em mim. Chico! Presta atenção, Chico, eu te amo. Eu te amo mais que tudo. Eu também te amo. Chico! Chico, por favor, aí por todas as fadas. O que eu vou fazer? E agora, Narizinha, o que a gente faz? Cadê a Emília que não chega? Não, não, não. Não fica assim. Você tem que melhorar. É difícil viver num clima tão pesado. Mas vamos reagir? Opa, opa, opa. Luz. Vou te pôr no sol. Você precisa de luz. Luz. Oi, sol. Ai. Ai, chico. Ô, Grilo, mãe. Por que essa planta está tão cego? Minha tristeza, meu filho. Já está contaminando até as plantas. Mas eu não consigo evitar. Eu não sei viver sem urbano. Então se prepara. Eu acabei de descobrir uma coisa que ninguém imaginava. A cacá. É a cuca. A cacá. A cacá. A cacá. A bruxa. A cacá se transformou numa mulher pra conquistar o papai. Tudo por causa de um feitiço do bem-me-quer. Que o curupira aí afora soltaram nela. Mais ou menos assim. A primeira pessoa que a cacá olhasse, ela ficaria enfeitiçada. E essa pessoa era o papai. A cacá. Coitada. A cacá. A cacá. Beijo, mamãe. A cacá. Matilda e Mirtes. Futuras rainha e princesa de Lutera. Não temos mais como adiar isso. Querido povo de Lutera, compreendemos o espanto de vocês. Mas, infelizmente, eu e minha amada Basília, teremos que entregar a coroa a Matilda. Ela será a sua rainha. E Mirtes será a princesa. Por favor, por favor, tenham paciência. As razões que nos levaram a tomar atitude tão drástica, um dia serão elucidadas. Por enquanto, basta a imagem de nosso filho enfeitiçado, para que compreendam a nossa dor. Silêncio. Silêncio. Nós estamos seguindo as recomendações do Mago Morro. Nosso melhor e mais poderoso conselheiro. Nós entendemos o sofrimento de vocês. E esperamos que vocês entendam o nosso. Vocês dois querem acabar logo com essa cerimônia inútil. Quero ser coroada. Ai, não me atrapalha, senhora Sartre. E hoje, santíssima, mas essa marvadinha de sarnia está cada dia mais desinducada, senhora. Ela está prontão. Prontão. Senhora está melancólica, né? Está saudosa, saudosística hoje. Esse foto aí é de quem? É, é assim, é assim. Sim, ah, e o que foi que foi feito dele, hein, Dadeu? Agora ele foi, eu vou. Gostaria tanto de saber. Oi! Opa! Será que hoje você acerta quem é? Oi, Cacá! Oi! Eu vim aqui pedir desculpas porque eu saí tão apressada naquela hora, né? É, que é isso. Tudo bem, tudo bem. Olha, então eu estou fazendo um levantamento da área total necessária para a construção do Parque Temático do Capoeirão. E eu cheguei à conclusão que nós... É, deixa isso pra lá. Eu confio perfeitamente em você. Eu acho que a gente podia ir amanhã lá no Capoeirão, né? Pra Medibra. Sei lá, só nós dois. Eu e você. Sim, como assim? Ah, não pode fazer o reconhecimento da área, vamos lá. Urbano! 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 Oi, Cacá! Urbano, eu preciso muito falar com você em particular. Sou eu, sou eu que preciso falar muito urgentemente com você. Me desculpe, Cacá. Um instantinho só, eu tenho um assunto sério a tratar. Colicida, me desculpe, viu? Já volto. Essa mulher me olhou de um jeito esquisito. Será que ela desconfiou de alguma coisa? Vamos acabar logo com isso. Eu a declaro Princesa de Lutera. Espero que Vossa Majestade seja digna Eu sou uma princesa. Eu sou uma princesa. Controle-se, Pirtes. Eu a declaro. Rainha de Lutera. E, Aralto, você não está esquecendo nada? Cadê os meus vivas? Vida longa, a rainha. Eu quero reações de júbilo e quero já. Se querem ficar em silêncio, vão ficar de pico calado no calabouço. Vida longa, a rainha. Vida longa. Melhorou. Mas só um pouquinho. Só um pouquinho. Agora, Matilda, cumpra a sua parte no acordo. Ai, ai, ai. Rainha Matilda, Vossa Majestade Soberana de Lutera. Vossa Majestade, Rainha Matilda Soberana de Lutera. Queira, por favor, cumprir sua parte no acordo. Como eu faço para despertar meu filho? Ei, Emília, rápido! Ai, meu Deus. Chegou a salvadora da pátria. Ai, não salva a lavadora da pátria. E para de falar, Emília. Meu amor de Deus. Vai, Emília, faz alguma coisa. Eu vou fazer isso. Mas o quê? Ó, peraí, tá. Isso aqui serve. Então senta. Vamos logo, Emília. Ai, olha lá. A planta de paltiça de regra vai acordar esses hipnotizados. Já, então vamos. Não está acontecendo nada. Mas não está acontecendo nada. Ah, meu Deus. Seu filho, vamos tentar esta pátria. A pátria de pão da igreja antiga fazer um pilo atrás dela. Você se esqueceu de um detalhe. Quem feitiça os homens com música aqui sou eu. O que que tem no nosso filho? O Grilo quase me matou de vergonha. Ele usou os poderes da sua família para fazer uma brincadeira de muito mau gosto com a coitada da Cacá. E por acaso você sabe quem é a coitada da Cacá? A Cucá. A Cacá, a Cacá é a Cucá? É a Cucá. Você está falando isso só para me confundir. Você está falando isso porque está com ciúmes. Com ciúmes? Cobano. Não há falto no mundo que supere o meu canto, bonequinha atribida. Vai, Emília, tem outra coisa. Deixa eu ver. Deixa eu ver se isso aqui dá certo. Vamos tentar, né? Vai! Mas não está saindo som nenhum, Emília. Ai! Para com isso, boneca feiticeira. O que está acontecendo? Ah, mas está dando certo. Ai, ai. Eu sou mais chata que a Yara. Aqui é um apito dos canos. Boa! Só escuta esse apito que tem os ouvidos muito sem si. Mas assim como a Yara. Horizontas estão acordando. Chega! Chega! Eu vou deixar os seus ovos em paz. Mas com uma condição. O que a senhora quiser. Que você trate de tirar essas pessoas daqui logo. E que não voltem a atacar o meu rio. É justo. Prometido. Já vi tudo. Não, meu filho. Você não viu nada. O seu pai não acreditou em mim. Me chamou de mentirosa, de ciumenta. Ah, convencida. Isso que não é. Ah, mas também, olha. Eu desisto, viu? Desisto. O Urbano e a Cuca se merecem. Espera aí, mãe. Está certo que o papai vizou na bola e não acreditar em você. Mas a gente não pode deixar ele nessa roubada. A gente precisa provar para o papai que a Cacá é a Cuca. Eu imploro. E diga, como eu faço para despertar meu filho? Majestade. Que duane tão bonitinho. É muito simples. Para acordar de seu sono profundo, o ex-príncipe Théo precisa ser beijado pela princesa que o ama. Vou mandar buscar imediatamente a princesa Tirsa. Você não vai mandar nada. Quem manda aqui sou eu. E a minha primeira ordem como rainha de Luterra vai ser impedir a entrada dessa lambisgoia no meu reino. Aqui a Tisa não entra. Mas meu filho precisa voltar à vida. Cumpriu o que prometi. Contei como acordar o Théo. Mas como eu sou uma rainha muito generosa, providenciarei uma carruagem especial para conduzi-los até o mundo real. Nós? No mundo real? Claro, para encontrar a Tirsa. E ela poderá contar o Théo. Quero nos acompanhar, Majestade. Senhor Vasilio. E a recompensa? A gente não pode ficar sem a nossa recompensa. Não acharam? Emília. Que recompensa é essa que você prometeu? É. A recompensa é essa aqui. Minha coleção de besouros secos. O que foi? O pessoal não gostou muito da recompensa, Emília. Não! 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 Quero! Combinado! Combinado! Tudo certo para amanhã? Pode contar comigo. Eu vou preparar a porção de um homem aqui. Só assim, a Cuca vai deixar seu pai em paz. Você está indo o quê, Flora? Desculpa, gente. Mas essa história é muito engraçada. Já se viu a Cuca apaixonada. Isso é sério? Esse polo não pode falhar. Senão meu pai está frio. Olá, Jagrilo. Fica tranquilo. Ah, mãe. Nós vamos fazer a Cuca largar do pé do teu pai. A Cuca apaixonada. Parece piada. A Cuca apaixonada. É isso aí. Ah, gente. Isso é um absurdo. Absurdíssimo. Jogar na água não valia. Mas pelo menos agora a mata e o rio estão em paz. Dona Penta, mas eles não podiam me jogar dentro d'água. Minha Marcela está ensopada. Acho que dessa vez o seu plano não funcionou bem, Emília. O pessoal não gostou da ideia da recompensa. Eles são todos uns caras de laranja azeda. Recusar os meus besouros secos valiosíssimos. Meu Deus, mas que humanidade ignorante. Como é que alguém pode dispensar besouro seco? E a medalha que é bom? Nada. Oi, esconde. Onde você estava? Eu estava procurando a medalha da Tirsa. Aposto que não é só, esconde. Infelizmente não, Marquesa. A Emília também me parece que estava vasculhando o rio. O que aconteceu com o seu Detecto Encanto, hein? Ah, sim, é que ele... Ele? Mas ninguém pode saber da existência desse cristal, esconde. Ninguém. Pelo menos até chegar a hora certa. Na verdade, o Detecto Encanto está precisando de uns ajustes, sabe? E eu vou para o meu laboratório e fazer isso agora mesmo, é? Com licença. O que será que aconteceu com o esconde? Ele está tão estranho. Estranhíssimo, Dona Benta. Estranhíssimo. Agora me segue indo logo que eu preciso sair daqui. Já, 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 já vai, já vai. Sinto muito, Majestades, mas essa é a carruagem especial que Matilda designou para levá-los ao mundo real. A mesma que eu trouxe. Tudo que eu quero agora é ver o meu filho acordado novamente. Vamos, eu não aguento mais ver meu filho assim. Seremos sempre sua guarda real, Majestade. Em qualquer momento, em qualquer situação. Estaremos sempre ao seu dispor. Agradeço sua lealdade. Saberei recompensá-lo na hora certa. Agora eu preciso salvá-lo, meu filho. Adeus. Até um dia, meu rei. Viva o rei! Viva! E agora? Para onde nós vamos? Vai lá, para o sítio do pica-pau amarelo. Onde é dinheiro?